O nosso destino é o crescimento, o emprego, a renda. E o brasileiro é vocacionado para o trabalho, é vocacionado para o desenvolvimento. Também o nosso caminho é da confiança, da responsabilidade, da segurança. Responsabilidade fiscal de um lado e responsabilidade social de outro lado. Porque quando falamos apenas em responsabilidade fiscal, a primeira ideia que acorde e que muitas vezes pode ser explorada por aqueles que pensam de maneira diferente, é que nós esquecemos da parte social. E, diferentemente, quando nós conectamos essas duas responsabilidades, a fiscal e a social, é porque sabemos que o Estado é, em matéria econômica, multifacetado. A gente rica, a gente média, a gente pobre. E quando a gente pobre, especialmente na extrema pobreza, você tem que voltar os olhos para eles. Não é sem razão que nós mantivemos e até ampliamos programas como Bolsa Família, como financiamento estudantil, como Minha Casa Minha Vida. Nós até ampliamos esses projetos. Portanto, e fazemos o que fazemos aqui. Fazemos o que fazemos no Congresso, com o teto de gastos, por exemplo. Fazemos o que fazemos com os demais projetos que reequilibrarão o nosso país. Portanto, nós juntamos a responsabilidade fiscal com a responsabilidade social. Este, portanto, senhoras e senhores, é o novo Brasil que nós estamos construindo. Mais moderno, mais estável e mais próspero. Mais moderno, mais moderno, mais moderno. Tchau, tchau.